O Wink ta neblinado lá Tira, tira o corte Tomei, tomei Cadê ele? Eu to na merda Tira, se a jogada Tira, tira Tira o corte Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira Tira, tira O cara tem loot em nós, ele veio pra caralho. Você dá. Ah, vou tentar pegar meu loot agora. Esse cara aí tá equipado, esse cara aí pega tudo. Tá, aqui tem um cara embaixo de nós, dá. Olha, tem que matar os zumbis aqui, velho, pra tentar fazer alguma coisa. Não, só tô te dando papo, porque o cara tá embaixo de nós. No campo aberto aqui? Não, nessa floresta atrás. Atrás da indústria. Aham. Essa área aqui, velho, é zona de risco. Nós temos que sair daqui, pegar o loot e sair a pé, esquece o carro. Não, eu quero o loot ali. O Pedro? É, esse loot aqui na frente? Passa a mão nele e vaga. Tô pegando meu loot antigo. Eu tô pegando aqui, velho. Você vai pegar esse loot não, velho. Não para de vir zumbi. Até transpitido. Eu tô com add. Precisa explodir não, eu também to correndo pra caminho Precisa explodir não Só sai, tamo com o loot dos caras, só sai Peguei 85 NVG e 240 O cara ta chegando aqui, tomando nada Ah merda Atou? Na indústria, na indústria Eita, eu to tomando Ele ta deitado lá Vou tentar ir no corpo Caralho Onde que ele ta Dentro da casa To tentando varar, mas não vara Calma, deixa eu chegar no corpo O Black Man O Black Man Ta aqui comigo também Eu vou tomar no cu Um ta de assalto e o outro vai dar cobertura pra ele Sobe em cima do prédio, fica ai Marcando escada Tô chegando ai Tem duas escadas Nossa, tem cara na indústria também Ah, to vendo o cara ali Tem três aqui comigo Tem três aqui comigo Tem três aqui comigo Eu to enxergando Eu to enxergando É Tá vendo Acertei ele Ele morreu Tem outro Aonde? 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 Eu to aqui em baixo Se liga Ó cara Ta limpa, ta limpa a ara Tá matando muito Bora, 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 bora Só sobrou um Pega os loot Ta tudo ai? Em cima? Não, tem um Que O do campo aberto Que é o do Pedro Tem um atrás da arvore Que é o do Black Tem um da casa Que é o do Colanin Aonde? A casa aonde? Que arvore? A casa é essa aqui ó E o da arvore É do lado da casa laranja Tem que mudar as posições Não fica na mesma não Se não da BO Ah, esse cara aqui que eu queria Ele que deu a volta em mim Qual a arvore do lado da casa é laranja? Eu to aqui É do lado de uma Ah, achei, achei, achei Achei, achei Tem zumbi pra caralho Tem zumbi pra caralho aqui Aqui também tem loot Dark Pega esse cara aqui Ah não, vou pôr na mojila e vou te dar Ah, vai sobrar uma arma Pega aqui pra você, mano Na casa vermelha tem loot Pega aqui Dark Põe aí doido Vou só limpar esse loot aqui ó Mano, tem que sair agora É, vamo sair O cara matou tudo, velho Põe aí Que lucro Ago aqui Tá nobio bom aqui, acho To em naiv Pega da casa vermelha e mete o pé Onde é que tá esse loot aqui? Sumiu a arma não, tem duas cruzes aí, Pedro Onde é que tá esse loot aqui? Dentro da casa? É, dentro da casa, no segundo andar Não tô vendo, não tô vendo Na fábrica, lá embaixo, ó Galpão azul? A marrom é ou não tem dúvida? Tá vendo eu lá na frente, ó A marrom zona, no celeiro Tem grama pra caralho Pô, o cara morreu na escada, véi Como é que eu vou acessar o guia dessa porra? Uma arma sumiu, eu só tô com a L85 Sumiu uma... Ah não, eu só tava com uma, tá certo? A onda ali, esse zumbi Vai tomar no cu, arrombado do caralho Vamos sair? Vamos Dá um cover aqui, véi, tamo aí Você pegou o loot do... Do outro ali? Aqui, ó, Pedro Tô na sua direita Calma, tem que ver o gente aqui de polvo Que liga, não tô vendo ninguém, véi Foi você, dá? Foi eu Tá morrendo pra zumbi, caralho Eu tenho que sair daqui, véi Olha o cara aqui, ó Passei um, passei um Boa, bora, bora, bora Tem um na indústria ali, no celeiro ainda tem um Ó, ali embaixo tem um, cuidado Ó, o sniperzinho aqui, bem ruim de... De... De Stanag, a MK-12 Hã? MK-12, uma sniperzinha de Stanag O cara tava chegando aqui, né? Vambora, ô caralho, vambora Vambora, sai daí, sai daí Vamos aí, ó, o rambo aqui, marca eu ali Pera um zumbi aí, mano, vai logo Peguei tudo Mas, mas e os itens, e os itens que tava no carro? O cara ia te passar ali, véi O cara ia te passar, rasguei as costas dele Ele parou, agachou e ia te mandar Era o Black Lotus, véi Ele tava nas tuas costas Da onde eu saí Não, tem, tem um lá não, já saiu de lá, né? Vambora, véi Aguenta que eu tô correndo, mas derrapando, deixa pra trás, não, caralho É o que que eu falo? O cara está do lado É, ali é abaixo dos caras, mas tem que dar o outro posto do lado É, ali é abaixo dos caras, mas ele não tá na base dele, véi Aqui é bodybuild, mano, vou até tirar a camisa Olha lá, rapaz Não, ô Dark, para, que você não pegou o loot do cara da Casa Vermelha Peguei, véi Olha aqui, o Rambo na mão Você não pegou tudo, não, rapaz Só tinha bosta Só tinha lanterna A roupinha, pô, o cara Não, fi, eu sou bodybuilder O cara tinha o kit lá Não, véi, tava subindo mó tropa de zumbi nas minhas costas ali, véi E também se eu não saio naquela hora o Pedrão ia morrer, véi Pode par É o destino, véi É o destino, véi Se eu fico mais um segundo pra pegar o loot, o cara ia matar o Pedrão Que o cara já tava agachado já no chão, véi, na hora que eu saio da casa Tem que chupar a bola do Dark Pega, no meio do cara, tira o pato do celular Agora eu vi, irmão Peguei o milhão 3, cara Ih, deixa eu te passar aí, véi Deixa eu ver se você ganha aqui o bagulho É louco Aí eu vou ter que fazer o primeiro stage da nível 3 Senão eu não vou conseguir nunca mais Não anda não, véi Caralho, filho, é pesa, hein, velho Caralho, filho, é pesa, hein, velho Carro ali em Eca Mano, esse cara tá de cara, véi O cara deve tá putaço Não, acho que tá lá pra cima Sai dessa floresta aí, mano, vem pra cá Tô bora e bida, rapaz, peito e cabeludo Tururu Mulha, ele tem pra cá Beata Record Co Boa 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 Tchau, tchau.